Baby, cê não faz ideia de como me tem Se eu tô contigo, não tem pra ninguém Se a vida que eu levo, tudo é incerto Mas com você o papo é sincero Te imagino Sempre me entendo Porque de longe eu enxergo o inferno Eu vou me afastar, não vai me encontrar E quando procurar, na noite eu vou estar Feliz pra caramba, o som de nivana No fim de semana em Copacabana Você que quis assim, cê quis o final Agora olha pra mim, eu não tô mais mal Vila anda, o mundo dá volta Quem virou as contas, hoje paga porra Ela vem aqui, joga pra tropa Joga o esquema, se solta Ela não tem limite quando tá comigo Tripe de artista, nós lança moda Sei que as patricinha adora Cheia de graça, mas sabe que eu não ligo Vem pra tá aqui essa noite Que hoje vai rolar festinha Sei que cê tá sozinha Ai, ai, ai Sem ansar, esqueceu o que rolou Agora apagar de ranjinha Sei que cê tá na minha Ai, ai, ai Na pista meu foguete rasga Copo de uísque, ela fica embrasada Vestido curto mostrando a popinha Toda safada quer ser minha bandida Toda semana essa beat me liga Sei que tu quer parar de gracinha Pode encostar, mas traça sua amiguinha Corpão que seduz me perdi no seu sorriso Rebola desse jeito, acaba comigo Toma balinha, fica louquinha Tira a calcinha, joga pros cria Alô morena, liguei só pra te falar Que cê roubou minha atenção Mas o meu coração você não vai levar Sem sentimento, coração gelado De tanto sofrer, uma louca aprendeu Que nas antigas não era lembrado O mundo girou e você se fudeu Ela de garte aviando Uma louca de canto exalando Do Colombia tá na onda Ela pede um trago, ela desmota Esse lounge, ela quer parte Celular tá tocando, ela nem sabe Nem responde as mensagens Ela desce fazendo sacanagem Tira a calcinha, joga pros cria